Lazy Moly, é o Lazy Moly, mano. Mano, toca na tela do cara, Fata. Que engraçado. Foi bom, sério? Olha aí, velho. Pega o novinho, mano, por favor, mano. Ó. O Ciro, é o que sobra. Vem, 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 vem buscar o novinho. Opa! 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 Ele não desistiu, velho. Quem tá sem kit? Eu aposto 10 que eu tô sem kit. Fala em Cielo sem kit. E o 1.700 também ali, o gatinho ali. Tem que ir ao gatinho. É o art. É o art. É o bonde dos sem kits aí, mano. É bom que economiza, né, mano? Economiza. Você vai ver a economia que vai dar. Mas será que ele tá esquecendo, velho? Cara, eu lembrei alguns rounds. Eu economizo mesmo. Alguns rounds mais cedo, você viu o que eu falei, né? Comprei kit e tal. Porque o Cielo já tinha falado isso pra mim, que ele não comprava muito, que às vezes ele economizava. É, às vezes dá pra economizar assim, né. Só economizo porque tem 4 kits. Eu não sou de economizar muito kit, não, mano. Acabou esse round, ele já falou do kit pra... Somado o c*** que eu tô sem kit, mano. Cadê os kits aqui? Deve ter kit aqui, mano. Nooooh. Eu acreditei, mano, ainda, velho. Que round. Olha como perto eu passei do kit aqui, mano. Nossa, velho. Ai. Meu Deus do Céu. Ai. Dava pra pegar muito, mano. Palma pra esse... É, se alguém fala que tem um kit de terra, eu tinha pego, mano. Nossa, é, foi... Se o art tivesse um kit port também, tinha dado eu. Toma. Esse cara no bombo tá, já tá em choque. Ele tá em choque. E ele tem... 10 anos a... Ah, não, é o Krizinho, de 16. Nossa, velho. Muito close, mano. Entendeu o que eu falar, mano. Eu apertei tab, eu li meu dinheiro, falei, tomara que eu tivesse só 300 de grana. Não, 2 mil. Eu sou burro pra caralho, velho. Aqui era 10x5, hein, mano. Aqui era 8x5, mano. Nossa senhora, era muito. É, pior que era, mano. Põe na minha, amigão. Esquece a porna dele, mano. Essa flash, no CSGO, cegava esse cara. Vamos ver se esse saco aqui também. Ele tá bem, gente, ó. Molhado. Caralho, moleque, é muito rápido. Ele tá com o novinho, ó. 200 gramas. O que eu te falei, vou ouvir a HE nele, ó. Põe na metralha, depois lançou aqui, xalão. Tapinha? Foi tapinha? Isso, joga ela que cana aí. Joga ela que cana. Joga ela que cana. Você tá me devendo um milhão até hoje, cara. Xalão, tava com um pouquinho de pressa aqui no seu split, mano. Eu não tenho pressa nenhuma. O pessoal, não, a gente tá tranquilo com esse tempo. O pessoal não tem ligado, não tá ligado, mano. Aqui, confesso que caguei de medo, tava um pouquinho, velho. Aí é o nosso conforto, esse time aí, mais ou menos. É esse tempo que eu gosto assim, com dois sobrando. Sobrou dois, tá bom, né? Sobrou dois. Seis segundos, né? Quarta plantar, dois sobrando. Beleza, xalão, meu batimento cardíaco, ele já tá 60. Eu tava na maior parte. Eu tava no teca grande de medo, meu round não teve nada. Só teve uma smoke errada no meu round. Ensina ele, xalão, que ele não jogou CS o suficiente pra prender, mano. Ensina ele. Nossa, você gravou ele na parede, mano. Cravou na parede. Cravou na parede também. Minha mole, pega. Pregamos dois na parede já. Tem recurso, padrinho? Tem recurso, padrinho? Toma a tabeladinha? Ai, tem tabelada. Tem tabelada, mano. E ele trocou. Toma a tabeladinha do falizão. Vou falar pros eles. Bota na tela do Chris. Voltar, se pegar o terceiro aqui ainda, mano. Os cara entregou muito. Os cara viu o cavalando. Olha isso. Acelerado o passo? Ó. Já tá escutando. Cravado. Só que eu não ouvi o outro. Aí eu tava desconfiado ainda. Eu vou desconfiar ainda. Eu acho que ele vai ter que enfrentar o Big Boss ainda. Nossa, ele cortou o Yuri, mano. Caramba, moleque. Esse notizão que falem, mano. Meu Deus do céu. E aí, esquerda ou direito? É difícil, mano. Relaxa, mano. Eu ou você, mano? Eu ou você, mano? É eu, mano? É eu. Acho que é Yuri, hein, mano. Atrebentando esse haquinho. Isso aí, Yuri. Isso aí. Tem que ganhar confiança aí. Um leão, não é? Leãozão. Sempre consciente na abertura de piques. É um exímio playmaker do fora. Pegaram o Shellão. Vamos ver como é que pegaram o meu amigo aqui no meu loco. É a patinetada que eu tomei. Atrebentando de piques, Shellão. Muito paradinho, Shellão. Vou te dar só essa dica, tá? É um palco com a direita. Isso aqui nem no crossfire dava certo, mano. Sem girar no CS2, mano. Banguei vela pra nós, Shellão. Vamos embora. Pula comigo, Shellão. Bunny Hope comigo, Shellão. Não, mas tomou tiro porque não deu Bunny Hope, pô. Bunny Hope comigo. Acho que a Bang não secou o cara aqui, velho. Nossa, padrinho. Olha a bangona ali. Você gostou da fresh, padrinho? Como é que faz o enter assim, meu irmão? Eu achei estranho. O cara não tá cego, velho. Cara, mas eu vim muito quente com duas. Olha lá, a primeira. Nossa, mas o que eu ia meter de palo no toprinho, que cego, era palhaçada, velho. Ele ia ficar muito cego, mano. Olha o espaçamento do meu segundo homem, velho. Nossa, cabe uns três containers. Cabe três ônibus no meio do chão aqui, velho. Você gostou da minha movi, mano? Eu podia ser um enter, não podia, mano? Quebra a enter? Eu vou enter, mano. Pega dentro dessa porra. Não, mano. Quase te aposentei já, velho. Olha ali, ó. Pensa só na minha movi pra você copiar, hein, Xelo? O que eu penso de enter aqui, mano? Aqui tem que limpar a ordem primeiro. Sim. Tá. Agora é vela ou base, mano? Ou bombe. Se for bombe, paciência. Ele vai meter chumbo. Pensa isso. Sabe o foda? Tem um trauma dessa vela, velho. Então, mas eu banguei. Não, só que o primeiro passa, né? O segundo. Se você vier bem juntinho comigo, você passa junto. Oh, na minha bang. Aqui, ó. A hora que eu banguei, você vem comigo, ó. É que você não imaginou que ia fazer esse bunny rope, né? Não. Aí eu banguei e falei, aqui, se tiver bomba, eu tô me tirando até de óculos. Eu fui. Não tá bomba. Se f***, tá cego, tá morto. Pum, eu tô morto. Flash errada. E a bang vai longe, mano. Long. O cara travou mesmo aqui, mano? Não. Travou? O cara travou? O cara travou? Certeza? Certeza absoluta. Safado sem vergonha, velho. Fala, hein? Fala. Meu. Ela entrou no mapa. Fala. Ela entrou no mapa. É, mas o que eu posso fazer também? Ela entrou no mapa, velho. Não, pô. Não, você mirou errado, pô. Como que eu mirei errado, Cid? Eu acho que é melhor o que eu tô fazendo, pelo menos. É agachar na planta e levantar pra soltar. Pode ser? Pra garantir. 100%. É, tá 100%. E CSS2, amigo. Próximo round. Smoke porta. Smoke porta. Quem fez? Eu acho que foi o chefe. Normalmente, quando tá assim, eu sei quem foi. Tem nome e sobrenome, hein? Você vai pagar 50%. Marcelo Céspedes normalmente está aí, mano. Não, é Marcelo Céspedes. Pode mirar aí, ó. Pode ver o Pix. Ah, Marcelo Céspedes. Pega o passo aí. Pega o Pix aí. É, S Smoke tem nome. É mais pra esquerda, mano. Mais pra esquerda, na ponta da folha. Essa aí não é, mano. Certeza que não, mano. É no meio do quadrado. Você tá muito errado, mano. Quer apostar? Cara, essa aí eu tenho certeza que não é, mano. Eu quero apostar. Eu quero apostar. Tá aqui a prova. Tá apostado. Ganhei. Olha o Wart, esse cachorro, velho. Como é que ele foi parar aqui, mano? Na costa dos caras, velho. Esse aí fica curioso também. Mano, o Yuri chega mais... O Wart é doido, velho. Ele sabe muito o que tá fazendo, velho. Ele sabe muito onde ele tá entrando, velho. A C4 ficou, irmão. Essa é a vida do Fallen sem a WP, às vezes, mano. É sofrida, mano. Olha o Fallen. Terminei o suporte. Ai, lá, iá. Mano, o Yuri nessa... Ele tá... Olha o HE dele. Já tá jogando muito bom. Não, é um desastre até o final, meu amigão. Olha isso aí, ó. Aí. Lazy Clear. Olha o conceito de Lazy Clear. Ou Blind Clear, né? Que tá jogando de HD. Não tem desculpa. Ele tá jogando de Full HD, mano. Coitado, menino, mano. Smoke pra confusão no bombe. E o trator tá vindo chita, velho. Cadê? Cadê vocês, mano? Vai, que eu vou apertar esse botão aqui agora. Vai, vai. Cadê? Quem mais? Quem mais vai trocar tiro comigo? Vai, cadê? Eu tenho 30. É dois pra assustar, um pra te matar, vagabundo. Vem, cadê? Não precisa fazer nada, amigão. Não precisa fazer nada, amigão. Toma. Já vi que no Chatanos tem um sol. Aqui tava na dúvida. Vou picar no contato dele. Quando ele deu contato, ele deu um amigo meu. Cadê você, filho da puta? Sobrou só seis. Olha quem cê tirou. Aquela faca. Cadê o tiro de abismo? Rapaz. Cara, é muito pistoleiro, mano. De ficar. Vai buscar? Paula. Assombrinho. Olha o que tem de sombrinho. Quem tem, tem medo, né? É melhor cê se voltando mesmo. Tese, Syrah, Dupree, Kryzenne. Vai pra outro bomb. Eu sei que cês têm tanto medo que eu sinto de longe. Nem a eu vou olhar mais, mano. Nossa, cara, cê jogou muito. Olha o botão na tela dele. Olha o Fez. Já vai, Boltz. Surprise! Mas o Tezis tá na era da... Pera, pera. É o CSGO ainda. Surprise! É a mesma bala que eu dei na liga, velho. É muito forte, velho. Não tem como, velho. Ele tá no CSGO ainda. Essa posição parada não funciona nem no Crossfire. Avisei o Shello, avisei o Tezis agora, mano. É, velho. Tinha que se mocar. Não tem outro jeito. Moocou. Mano, quem mandou as duas flashs pra mim foi God, mano. Olha o... Esperança... Olha, meu. Entre, Shello. Olha o pulo que eu dei esperando a segunda flash no ar, Shello. Mudou muito bem, velho. As flashs foi boa demais, mano. Olha eu. Quando ele falou que era duas flashs, não uma. E ele falou que era duas flashs, não uma. Eita, que são duas. Mas é porque isso já é um gás pro cara que bangou, mano. É verdade. Você sabe, né? Eleva a morada, mano. Se eu falo pro meu suporte que ele acertou a bangzinha, já fica durão ali do lado de Krieg. Ele já quer bangar mais depois, entendeu? Olha o Adalio P na mão do Yuri, hein? Que versatilidade na fúria, mano. Que? Nossa! Cacete! Entendeu? O Adalio P estão sofrendo com ele aqui, velho. Mas você tem que ver a tela do AWP. Faltou uns dois palmos pra esquerda ali. Não, não faltou um. Faltou. Ele tava jogando CSGO. Ah, é o pique do Chantares sem dó, mano. O Crisinha aprendeu uma lição hoje. Aprendeu, velho. Cacetaço. Caiu? Ah, caiu. O Caio escutou. Caiu, bebê. Mas ele tá jogando outro jogo aqui, mano. Não, não é sério. Nossa senhora! A mina tava cinco prédios pra esquerda. Coitado, mano. Não é aí, não é aí. Tá jogando outro jogo. Tá jogando outro jogo, mano.